O que que é? Você sempre é feio assim ou é natureza? Porra, eu feio, mas você anda mascarado aí, tio. Tira essa máscara aí, vê essa cara feia sua. Vamos ver quem é mais feio aqui. Nem barba tem, mano, essa porra, velho. Cara pequena do caralho, mano. Tá louco. Aí, ó. Parece um dedão, mano. Ó. Tá me tirando. Essa chinchila que você matou e botou na cabeça aí, mano. Você tava careca dois dias atrás e atacou esse cabelo, mano. Dois dias? Faz tempo eu era de careca. Tá, tá de boa, tá. Calma aí que eu vou pegar ali. Você vai fazer como o aparador do recrutamento dos caras? Os caras vai vir aí na favela. E a gente vai levar isso pra algum lugar? Ah, eu tenho que... A gente pegar os ônibus, né, burro? É, vamos lá, vamos lá. Vamos fazer, calma aí. Calma aí, eu vou ficar com essa roupa aqui mesmo, então. Vou pegar os ônibus. Eu preciso de outra. Oi? Vamos lá, mano. Tira a roupa lá, tchau. Qual carro? Cadê o seu carro? Meu carro. Meu carro tá lá fora, lá. Um celta. Mãe, vamos dar de roupa. De boa, de boa. Eu tô te esperando aqui no bar. Aí, guys. Começando mais um vídeo com vocês. Nós vamos de AK, tá bom? Vamos de AK o quê, mano? A gente vai pegar um ônibus. Tô metendo louco, caralho. A gente vai fazer o recrutamento hoje, mano. Isso vai ser muito bobo, mano. É um monte de gente, cara. Você sabe mais ou menos quantas pessoas? 21. 21? Nossa, a gente vai ter que pegar um busão sinistro, hein, mano. Ah, mas a 21 acho que não vai vir no recrutamento, né, mano? Vai vir umas 15, 10 por aí. Mas é muito mesmo assim, velho. Vamos lá, Patrita. Ô, pera, irmão. Vou curtir. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá de moto aí, ô, seu animal? Não, não é ele não, pô. Esse aqui é outro broto. Mora ali em cima ali. Ah, você mora aqui. Pode ir lá, mano. Vai lá. Nossa, seu nome é Wallace? Palhaço. É, não. É bife esse daí, é bife. Tá. Vamos embora lá, guys. Bora lá no Celtinha lá. Escondi o Celtinha lá na entrada, que ele não vai entrar na favela, mano. Eu tive que esconder ele lá na casa do caramba. Beleza. Bora. Você passou por nós, filho. Cadê o Celta? O Celta tá aí na entrada, mano. Não dá pra entrar aqui, não. Vou mandar levar ali no Celtinha ali. O Celtinha, você vai ver, mano. Parece que tem uma unha do chão, vai, o Celta. Vai reto aí, vai reto, vai reto. Vai ver a esquerda. Deixar ele escondidinho aqui, mano. Olha isso. Nossa senhora. Se eu entrar na favela com isso aqui, eu não saio lá, não. Tá ligado onde que pega o busão, né? Ah, onde que pega o busão, sabe? Eu sei, eu sei. Só me segue. Tá. Vamos pra estrada normal aí, porque aqui tá osso. Mas se quiser me buscar antes, assim, tá, sabe? Cadê você, mano? Eu tô na favela, mano. Você é burro? Ué? Meu Deus do céu, o Celtinha tá osso, velho. O Celtinha tá sinistro aqui, gás. Nossa senhora. Você voltou pra favela? Não, tamo indo já. Eu tô indo com o... Cadê você? Tô atrás, tô vendo vocês. Tá, calma aí. Vamos fazer o seguinte. É perto da garage... É lá na garagem onde a gente vai pegar o ônibus? Não, 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 não. Ih, Dudão. Esse céu tá velhinho, mas quer tomar uma bala, né? Ah, tomar bala, tiozão. Olha agora. Olha a parte de trás ali, em volta do farolete. É vermelho. Acabou, hein? A letra D aqui, João. A letra aqui atrás aqui também é vermelha. O vermelho tá parecendo mais do que o verde, né? Olha aí a parte de trás aí, ó. Ó, vou passar. Olha lá, tem um verde vermelho. Tá, é vermelho. Né, tiozão. Calma, aí você vai sair voando com esse carro. Tá, tem só a noção de onde é o local. É, eu ia tomar aí, então. Não, é porque eu não vou deixar meu carro pra trás, carai? Pra levar o ônibus? Não, é. Você guarda lá, lá dá pra guardar. Lá dá pra guardar o carro. Ah, então tá de boa. Não, mas ônibus é de três caminhões, mano. Não, é só um caminhão só, só que nós vamos todos um caminhão. Que caminhão, mano, né? É um ônibus. É um ônibus. É, é, é. Toda a mesma coisa. É, lógico que é. Os caras mais... É, grande é um carro, é caminhão. É, é isso aí. De boa, vambora. Vambora, é. É igual que eu avisei pra vocês no vídeo anterior, mano. Não tem... Celtinha tá tomando pau aí. Ah, eu tô atirando no pé, mas esse Celta pega 400, mano. Só acelera tudo. Acelera, então? Não, mas na curva você tá me metendo louco, né? Cheio de buraco aqui. Eu tô tomando... Nossa senhora, velho. Acho que é quebrei o carro, velho. O bicho subiu um metro. Cabe três nessa moto aí, não? Cabe, pô. Vai no colinho do patatiro. Tá vendo, tá vendo? Por que que eu devia esse carro pra lá, então, se os caras virem pra cá, mano? Que bicho bufo eu fui agora. Onde que esse cara tá indo, velho? Nossa. É esquisito. Rouba o carro na garagem, dá nada, não. Como é que é o negócio? Rouba o Skyline na garagem ali, dá nada, não. Dá nada, não, dá nada, não. Mano, cês falaram que eu não ia vir aqui e cês tão aqui, velho. Cês tão metendo louco, hein? Eu não sou pro meu carro aqui, não. Vai levar um ônibus só. É. Ah, então tá de boa. Então alguém dirige aí. Esse daí? É, esse aí dá, esse aí dá, esse aí dá. Qualquer coisa, se a encher, bota o restante pra correr atrás do ônibus, velho. É treinamento. Isso mesmo. Ah, tá louco. Ainda veio vermelho, hein? É, vai, passa aí, passa aí. Passa aí pra passar. Vou botar os caras tudo dentro do busão, mano. Alugamos o busão ali, agora eu vou botar os caras tudo ali dentro, mano, pro treinamento. Nossa, isso vai ser engraçado, né? Lembra que é a minha moto, tá? Não a sua. Rapaz, isso é pior ainda, cê tá ligado, né? Com a moto ser sua, ele vai quebrar isso aí. Aí, agora cê quer ver como que esse carro aqui é rápido, mano? Calma aí, ônibus. Vai ficar fechando, caralho. Vai, minha moto. Falou, irmão, falou. Esse, esse, essa motinha não dá em nada, hein, mano. Vou acelerar aqui, tá? Pera aí. Ah, mas cê tá acelerando assim? Cê é idiota? Ah, é, mano. Sou mó vacilão, hein. Calma, caralho. Tá aqui esperando, velho. Um carro aqui, mano. Tô parado aqui esperando. O patatilo tá fechando lá na frente. Se cê passar por cima, ele ganha 100 mil. Ué, brincadeira, mano. Cê vai pegar ele, hein, vai. Ai, Deus. Nossa, eu não sei se bater ainda, mano, ó. Deixa eu pagar essa porcaria antes que eu perca o meu carro. Pare o veículo. Paguei. Nossa, eu não quero a polícia, né? Não, não, não. É SAMU, é SAMU, velho. Caralho, eu tô mexendo, viado. Nossa, caralho. Meu Deus do céu, me caguei agora. Puta que parado. É minha viatura, não? É, não, é viatura, mas só quero dar SAMU. Caralho, que era PRE. Eu até liguei a moto. É, velho. Passou minha agulha. Agora é, agora é, agora é, agora é. Vai direito. Então, eu empinei, eu empinei na frente. Nossa, ele empinou com sua moto, velho. É, ele, beleza, a minha topo enrolou. Nossa, mano. Deu ruim, velho. Vamos lá, vamos lá. Não, não vai a ré, não. A ré é pior, mas ele vai pegar na escurda. A moto é minha, porra. Mas ela vai de ré? P***. Tinha nada errado, não. Não pode dar ratão assim, não. O cara não pode dar ratão assim, não, cara. Não, não, não. Mas aí é que tá, mano. Eu acho que ele empinou na frente e acho que freou. Aí, por isso que deu aquela porrada. Se parem, foi por querer, mano. Vamos dar uma rodada ali. Meu pai do céu, velho. É a rota ainda. Não tem nota de errada aqui mesmo. Vamos dar uma rodada. Meu pai, olha a merda. Já começou a nadar, velho. A gente nem começou a fazer os negócios, velho. Exato. Cruza os braços e vira pra gente aí. Segura um pouco. Poxa, velho. O cara tá fechando ali, por quê, mano? Com ônibus, velho. Você pode estar descendo pra gente fazer o procedimento aqui, pois o mesmo ali disse que a moto é positiva. Eles passaram sem parar, velho. Ele vai te pegar, ficaram parados, porra. Ah, olha lá, olha lá. Nossa, mano. Você vai perder a moto do cara, velho. Perder o cara... Ah, eu faço esse IPM, ó. Tamo o kit. Você me atropelou e eu impedido. Agora, só faz o procedimento desse aqui. Eu não vi a viatura, viado. Nossa, eu falei indo. Agora é eles. Nossa, deu muito mole, velho. Pega a tua RG aqui no botão. Vamos pegar a minha letra. E, Preta, faz teu seu amiguinho aí, botar a nossa RG, me dá saída. Meu pai do céu, velho. Vamos ficar aqui esperando, não tem nada a ver com ele. Com o outro ali. O negócio é que os dois passaram sem pagar, tá ligado? Passaram de bela com ele. Eu paguei, mano. Eles vão tomar a multa, certeza. Negativo, não tem nada. Eu vou trocar meu cabelo, galera. Você entendeu o quê? O policial já viu aqui agora, mano. Desgrama. Depois eu vou deixar ele um pouco diferente. Até o final do vídeo eu faço isso. Tem que ter uma penite na justiça aí ainda, precisando pagar. Meu carrinho tá sinistro. Ele tá bolando. Olha esse carrinho verde. Bicho, é sinistrão. Tô só aqui paradinho esperando. Clandestinas. Olha o nome que tá ali ainda, velho. Clandestinas, mano. Ainda bem que o de trás tá aí tampado. Ele tá aberto ela aqui. Vamos esperar aqui. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Já volto. Isso é o senhor. Porque na verdade... Na verdade, vocês tudo passam aí... Cara, agora eu tô tomando um quadrado aqui. Não tem nada aqui comigo não. E esse celta aí tá legalizado? Essa altura aí? Isso é o senhor. Vem com esse ônibus aí, Ken. Ele trabalha de... Ó, tá virando aí pra mim. Pegar o regiê do senhor aí. Sim. Que isso aí, ó. Tá vendo, cara? Esse procedimento aqui de abordagem tá de boa. Eu tô parado aqui esperando os caras. Tá tranquilo. O problema é eu separar toda hora, mano. A gente pode até prender sua moto aí, pô. Porque isso é resultado de... Deter a moto, entendeu? Levar pra parte lá. Eu andando de boa, os caras levaram meu carro e os caralho, né? Lógico. Isso aqui já deve ter outro RP que não levaram. Aqui, ó. Esse carro aí é seu? Sim, senhor. Alguma coisa aí dentro, hein? Legal? Não, senhor. O senhor tá averiguando aqui. Correto. O senhor está aberto. Esse PM parece que fala pra dentro, né, mano? Aí, senhor. Tá de baralho. O céu tá vivo. Tranquilo. É por causa do sol, senhor. Esse é uma natureza aí, né? Tá meio aí, senhor. Pode tá aproximando. O cara aí vem, senhor. O céu tá vivo. O que que tem? Muito obrigado aí, senhor. Valeu. Deixa eu te ferrar, irmão. Tá falando do meu carro, tiozão? O carro é melhor do que essa bosta, senhor. O que é que é esse carro? Os caras tá querendo o meu carro, mano. Isso lá que eu nunca vi num Celta Verde, mano. Minha parada é essa mesmo. É, o Celta Verde, mano. O Celta Verde. Exatamente. Você viu a trocadilha? O Celta Verde. Mas você nunca viu um Celta Verde. É, mas se o Celta Preto, aí o Celta... O Celta Verde é o Celta Verde, não é não? É, ué. Então tá bom, velho. Então não tá no safe. Mas eu sei que o único palhaço aqui é o idiota que dá uma empinada na frente da polícia. Aí é... Aí é pra foder. Eu não vi, mano. Eu sei que você não vi. Falou que não era a viatura depois. Não, eu falei depois, né? Eu falei, a viatura lá atrás de... Eu falei, a viatura, a viatura. Falou a viatura, ela tinha batido em mim, mano. Aí já não tem o que fazer. Sobe aí, sobe aí, sobe aí. E qual desculpa que cê deu com esse ônibus? Hã? Que desculpa que cê deu nesse ônibus aí? Chamou os news indo trabalhar um pouco de cada trabalho pra poder fazer uma matéria. Hum... Falar nisso. Falar nisso, depois eu quero uma exclusiva aí, mano, nesse jornal. Vambora, Cícero. Depois do recrutamento aí, a gente vai lá e faz essa porra aí. De boa, de boa. Eu tenho que ver o negócio do juiz, guys. Então eu vou fazer uma matéria com ele, que ele é jornalista. E ele publica, velho. Eu vou ver aquele negócio do juiz, mas tem que ter o juiz rápido, velho. Senão eu não vou conseguir abrir empresa. Tá, aonde vai esse ônibus, meu carro fica pra trás, né, mano? Acho que não vai entrar não. Verdade, hein? Para aí, para um pouquinho, hein? Onde que eu posso deixar meu... O ônibus vai. Eu vou deixar meu carro aqui dentro da mecânica aqui, mano. O ônibus volta no meio da favela, lá. Perto do barco. Calma aí. Cê vai levar esse ônibus dentro da favela? Né? É, ó, né? Ah, então eu vou deixar lá onde que tava aquela hora. Pode ir, pode ir, né? Vamos lá. Os caras vêm por um caminho nada a ver, mano. Deu até pra não estar de tossir, velho. Só quebra a minha moto, mano. Só quebra a minha moto, impressionante. Né? O seu kit. Ele quebrou a moto, mano? Eu falei que ele... Eu falei, mano. O bicho é burro. Ó, vai ser aqui, ó. Cê tem uma Ferrari, não tem não, Pedro? Mano, cê tem certeza que aí não é um local que a polícia passa, né, velho? Ah. Que bom, então. Passar também, né? Fala que a gente tamo correndo, só. Não, é. Eles vão acreditar bastante, mano. Não é? Cê vai estar armado ali? Não, ninguém vai ir armado. Será que ninguém vai ir armado? Não tá de boa. Eu acho que é burro. Tá, gás. Vamos dar um cortezinho. Ah, vamos ter que chamar o Samu aqui na favela. Essa galera é tão médica. Meu Deus do céu. O cara mais burro que tem, não tem como. Eu vou dar um cortezinho. Assim que começar lá o negócio de recrutamento, eu volto, né? Porque senão esses caras aqui é foda. Como é que eu tô olhando a cara de cada um aqui pra ver se tem cara de palhaço aqui? Ô, policial, mano. Cossinho aqui, não é nóis, não. Tu é de crê. Pode crê, né? A gente tem que olhar pra fila do meio dos caras. Eu acho que eu tava... Capacete aí, irmão. Os caras que não foram... Ô, 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 ô. Chega aí, o cara ali. O cara não conseguiu tirar o capacete, não. Você consegue tirar ali? Sim, não tá conseguindo. Rapaz aí. Passa no negócio de roupa aqui. Ele vai passar aqui. Você, irmão. Qual o seu nome, tio? É Jefferson. Jefferson, mano. Pinta de Playboy, mano. O Playboy é onde, cara? Mora aqui na favela, pô. Pode crê, mano. Tá com as roupinhas aí, mas tá de boa, mano. É, mano. É brechó, mano. Pode crê. Bigodinho no estilo. Pode crê. Depois, Dani, tranquilo. É nóis. Isso aqui pareceu um trocador. E aí, cruitas, gravidade? Safe. Como é que é o negócio? Gravidade? Ô, recruta? Não. Meu truta, parceiro. Ah, pode crê, pode crê. Ah, deixa eu ver aqui. Ô, cê. Você não tá idoso não, irmão? Pode estar aqui não, tio? Oi? Você não tá idoso demais não pra estar aqui, mano? Tô, nada, pô. Só platinei mesmo, bigode e cabelo. Pode crê. Vai aguentar correr, né? Tô, tô 33 anos, pô. Tô, vou aguentar, pô. Pode crê, mano. Tomara que cês tenham um físico bom, hein, mano? Tá chegando mais gente aí, mano. Ô, padrinho, padrinho, tinha que perguntar. Aí daqui não tem como eu lavar uma grana aí pra vocês aí, pô? Não, mano. Por enquanto, agora não. A parada vai ser outro esquema agora. Tranquilo, tranquilo. E aí que não tem padrinho porra nenhuma não, tá ligado? Valeu. Não é nóis. Porra, cara de padrinho, mano. Chegando mais ali, eu acho. Vou dar uma olhada ali. Tá chegando os caras aí, mano. Ó, tô de cara chegando, mano. Meu Deus. Vai ficando lá na fila lá, do lado lá, mano. Lá na fila. Tira capacete, máscara. Lá na fila. Tá você também, ó. Lá na fila lá, ó. Do lado outro lá, mano. E você, irmão? Recruta? Recruta? Sim, sim. Deixa a moto encostada ali e fica lá do lado lá, mano. Beleza, beleza. Caralho, mano. Olha o tanto de gente, mano. Olha o tanto de gente, velho. Você não tá entendendo. Parada aí não, mano. Fica lá na fila lá. O irmão tava com o leg na mente. Leg na mente, mano. Tava usando alguma coisa, velho. Tô. Se tiver trapaceando aí, já vai rodar, hein, mano. Caralho, tem quantas cabeças aqui? Três, seis, nove, dez, onze, doze, mano. Nessa daqui, padre. Caralho, mano. Vê seu rosto ainda não, irmão. Tira essa parada aí, primeiro. É o único que eu não vi o rosto ainda, mano. Calça, 32. Bota de volta aí pra nossa segurança, irmão. É nóis. Deixa eu ver aqui. 32, aí. Tenta ver. Caralho, tem de gente, guys. É muita gente, velho. Cê é louco. Pra duas vagas. Caralho, esse monte de gente pra duas vagas, mano. Eu acho que é cinco agora. É cinco vagas? É cinco vagas? É cinco vagas. Nossa, então vai muita gente. Tá de boa. Sim, sim. Caralho, é bastante, mano. Ele vai chegar mais ainda. Vai. Tio, tá todo mundo aí, não. É, e o busão. Ué, cadê o busão, mano? Então, né? Ué, cadê o busão que a gente foi buscar, velho? Que agora eu não vi. Ô, guerreiro, cheguei. Cheguei, guerreiro, rapidinho. Cadê o busão, tio? Medo. Ô, paizão, cadê o busão? Tá, tá geral aqui. Eu vou pedir pra todo mundo colocar uma calça igual aqui. Pera aí. Chegou mais outro, ó. Os caras chegam de capacete, os caras. Aí, mano, deixa eu achar a etiqueta. Tá difícil. Tira o capacete aí, irmão, e a máscara. Quem sabe uma etiqueta, uma calça gramele, mano? De boa, guys. Vou fazer o seguinte, vou dar outro corte agora. Quando tiver todo mundo aqui, a gente vai botar no busão, levar pra um lugar pra fazer os testes, demorou, velho? Nossa, isso aqui vai ser engraçado, mano. Vocês não estão entendendo, velho. Tenta aí, tenta aí. Mas antes eu quero ver o palhaço aqui que não tirou o capacete ainda, mano. Todo mundo tira boné, todo mundo tira boné, chapéu, boné, chapéu, tira. Óculos aí. Pode tirar óculos. Vocês não vão tomar banho de praia não, cara. Isso aqui não é praia não. Fica sem camisa aí também, aí. Vou dar um cortezinho. Assim que tiver todo mundo, eu volto com vocês, mano. E o recrutamento aqui dos bizonhos. Olha as ideias desse idiota, mano. Continua, continua aí, blogueirinha. Agora, vamos tá mandando eles, todo mundo, sentar na minha, tuzueira. Calma, calma. Será que vai chegar mais alguém, mano? A gente tá... Cara, vamos falar. Quatro vagas, ó, bizonho. Quatro vagas. Quatro vagas, mano. Quatro, oito, doze, doze, quatorze. Cara, mano. Tem dez caras aí que não vai não, tio. Vocês estão ligados, né? Se dez não passar, dez roda, né, mano? Trocar de roupa aqui. Brincadeira, brincadeira. Ninguém vai rodar não, mano. Se eu não passar, vai embora, tio. Pode que minha casa não tá aparecendo. Se eu não rodar, vai ficar de boa. Tá de coudre aí, mano? Tá armado? Com nada. Ó, esquisito, revista todo mundo aí. De boa, de boa, de boa. Vamos lá, irmão. Fica de costa aí. Ah, tem que guardar a peça, então? Eu tô... Melhor, melhor. Quem tiver armado, vai no seu carro, guarda lá. Quem tiver armado, vai no carro, moto e guarda. Todos. Eu só tô com o dinheiro sujo aqui, o drop. Você vai ter que botar na sua moto, carro, algum monte de coisa, mano. O que que é dropar? Taca no chão aí, mano. Quanto que é o dinheiro? Quanto dinheiro? É doze mil, pô. Aí, mano. Aí você vai ter que... Vai fazer algum jeito. Você mora aqui, você falou? Não, não. Não. Eu não moro não. Eu moro aqui não. Mano, aí, mano. Só tem que tirar isso aí também, velho. Nada de legal aí. Nada, nada. Não, mas eu vou deixar aqui no chão, mesmo. Deixa aí dentro dessa casa aí, depois você pega aí, atrás aí, a casa de lojota. Isso aí, isso aí, isso aí. Tô com o Masterpick aqui, mano. Vou guardar aí. Guarda também. Tudo de legal que tiver é pra guardar. Tudo, tudo de legal é pra guardar. Tudo. E as motos de vocês? Muda de robô pode deixar, né? Muda de... Não, pode deixar. Só o que é ilegal aí, mano. Pode bater comigo um pouquinho, pô. Mas já vai guardando tudo aqui, se a polícia bater lado, pra não dar problema, mano. Mas já bateu o horário. Os próximos que chegar atrasados, vai tomar uma dura, mano. Preciso pegar o porrete, mano. Eu não vou fazer isso, não. Chegou o busão e dois caras já se foi, guys. Eu não tava gravando aqui, mas tinha dois intrusos, mano. Faz ideia, mano. Tinha dois caras ali, guys, que eles tavam, acho que de penetra. Ou não passou, ou poderia estar se passando por alguém pra pegar a informação. Aí os caras pegou, olha lá, já levou dois. Aí eu não tava gravando, velho. Foi mal, foi mal. Foi, tipo, eu cheguei agora, eu voltei e eles tavam ali. É. Foi ele que botou esse dinheiro no chão também? Alguma coisa, deixa eu ver. Uma lanterna? Não, talvez. Lanterna? Quem comprou lanterna, mano? O que? Ô, esse cara aí que você levou embora aí, acho que é quem mesmo, hein, mano. O cara jogou uma lanterna embora, mano. Quem comprou lanterna? Meu Deus do céu, velho. Quem compra lanterna é policial, né, não? É, policial é que compra lanterna, eu acho. Mas tem como comprar também, né? Não, tô ligado, mas ninguém compra lanterna. É, ninguém compra lanterna, né? Quem compra mais é o policial. Fala com ele lá. Tem como comprar lanterna. Não, já se foi, os caras já foram levados, né? Acho que tem, velho. Lá no alojinho. Tá de boa, tá de boa. Mas vamos fazer assim, eu vou chegar, eu vou pegando um por um, tá ligado? Vou falando assim pro cara, ó, se tu não passar aqui, eu vou te matar assim, tô sem piedade, tá ligado? Aí tu vai chamar ele depois pra um canto e vai falar, ô, o que o moleque ele te falou ali, tá ligado? Ah, pra saber se é cagueta. É, sabe, tá ligado? Entendi, entendi. Vou falar pra ele, não fala pra ninguém, tá ligado? Você vai chamar um no canto pra conversar, pá? É, vou fazer isso em todos aí, vai demorar um pouquinho, mas é isso. De boa, hein? Ó, enquanto isso, nós vamos fazer o teste aqui agora, de X9. Enquanto isso, Escobar, você consegue pegar sua Ferrari? Vambora, guys, botando todo mundo aqui dentro, mano. Olha o tanto de gente que tem nesse busão, mano. Eu vou olhar de primeira pessoa aqui, mano, isso vai dar muito errado. Olha isso, já começou, já. Beleza, que poste lindo. É, ele não nasceu aí, não. Valope tá armado, deixa ele guardar a arma dele. Vambora, começou de novo, já viu já, né, que vai dar aqui, né. Olha o tanto de gente que tem aqui, mano. Olha as cabeças lá na frente, tem 15 cabeças aqui dentro, velho. 15 cabeças esse busão, velho. Olha por onde que ele vai passar com o ônibus. De boa, não fala nada. Pra virar aqui, lógico, né. Isso. Meu pai do céu, a gente... Mano, e o busão? Você que levantou a parada da placa? Não ouvi, não ouvi, tô lá no fundo. Eu levantei, mas é por causa do motor mesmo, pra não esquentar. Pode ir, Crenha. Que puta que pariu, tá? Bota aí 10 mil RPM. Pode ir, Crenha, mas não tá cheio, mano. Tudo bando de gorda. Tem uns verme aqui ainda, que tá aqui dentro, mano. Ainda fala que tu é o mais gordo entre eles. Ah, é foda, né, mano. Cadê a motoca? A motoca? Obrigado, fiz aqui, Guarame. Ah, você sabe o caminho que a gente tá fazendo? Não é, mano. Sim, sim. É, você não sabe, não. Você vai sair da favela, vai virar a esquerda e depois a primeira direita. Meu pai do céu, mano. Vamos lá, guys, olha só, velho. A gente vai fazer o treinamento com os caras. Esse vídeo não sei se vai ficar pequeno ou grande, velho. Vai ficar um vídeo de visualização, tá ligado? Você vai ver e vai visualizar ele, velho. E vai deixar seu like, né, mano? Pra você compartilhar e virar membro do canal, tá ligado? Meu Deus, morreu? Morreu, morreu o busão. Meu Deus. Eita, o que que é isso? O que que foi isso? O que que foi isso? O cara caiu da moto. Meu pai, mano. Olha, ele é médico ainda, velho. Fica muito colado, não. Pode ficar uns dois metros aí atrás. É, fica muito colado, não, porque já morreu uma vez, já. Caraca, olha esse busão, guys. Meu Deus, mano. Isso vai ficar com alguma alesa, velho. Ainda mais esse farol de xenon em cima. Fico quase cego, velho. Eu vou dar um cortezinho aqui. Se aparecer alguma coisa interessante no meio do caminho... Caralho. Mano, isso aqui não vai demorar muito pra subir, velho. Olha isso aqui, velho. Você tá ficando doido, velho. Eu sei que vocês gostam de ver a R.P., mas eu acho que você não gosta de ver essa viagem toda assim, né, mano? Olha isso. Tá fazendo zigue-zague pra lá e pra cá, velho. Parece que tá na Fórmula 1, aquecendo o pneu, velho. Pelo menos tá ficando dia, tá ficando dia. Até a gente chegar no local, vai ficar de dia. É bom, é isso. É treinamento de dia. Todo mundo... Todo mundo aí tá com medo já, irmão? Abre a boca. É o cara do meu lado, até. Se dessas paradas aí não... Todo mundo tá suave e tal, né? Todo mundo com medo, com líquido na boca. Não, essas paradas aí. Não, não, não. Que parada, irmão? Comida, bebida. É, pô. Vocês não curtem comer e beber? Vocês vivem de quê, pô? Eu tô suave. Eu já tô suave. Sabe tanto, tranquila. Tá de boa. Isso aí, isso aí é importante. É, tá todo mundo com nada. Meu Deus, esse buzo não é esse, velho. Por isso que ninguém aqui tá armado, por quê? Por isso que todo mundo te olha pra ir de você. Só vamos acelerar agora. Tá, não faz isso não, é porque você sabe que vai dar ruim se você fizer isso. Ó, 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 ó. Meu Deus, velho. Que isso, velho. Só arrasto, só arrasto, só arrasto, só arrasto, só arrasto, só arrasto, só arrasto. Que isso. Eu quero chegar lá vivo, mano. Olha a montanha russa. Meu Deus, mano. Eeeeh. 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 Nossa, vai chegar ruim lá desse jeito, velho. Vai devagar, mano. Ai, ainda bem que não tem. Segura aí, segura aí. Ó, os cara já tá pesado aqui já, mano. Quebrou o carro? Ah, meu Deus. Vai ter que empurrar aí, ó. Vai ter que empurrar. Mano, se você conseguir empurrar esse 11, eu te dou o que você quiser, velho. É. A sorte pra você empurrar sozinho, hein. Não, mas a gente tá aqui, a gente tá em conta aqui, 12, velho. Mas só você que falou pra empurrar. 12, 15 pessoas aqui, cara. Meu Deus, mano. Só montar na newtrimander na desbanguelada. Não, acho que não quebrou, né? Só tava revendo um reparo ali. Não, se quiser agora, dura pra alguma coisa. Você tá ligado que o motor é atrás, né, mano? Não, não. Vocês já tão indo pra onde? Graças a Deus, eu arranho, rapaziada. Vambora. Mas agora eu vou... Agora eu vou devagarzinho, porque... Já o vidro quebrou e... Tão indo lá pra o outro lado. É, acho que a gente vai chegar lá. Não sei se é inteiro, mas a gente vai. Com os cortes, galera. Eu tô ganhando a confiança dos caras aqui, porque Patatillo fez um monte de perguntas, guys. Se os caras caguetar com o Patatillo falou, eles vão ser reprovados, mano. Aí o que eles vão fazer com os caras que vão ser reprovados, eu não sei. Mas... Eu acho que ninguém vai ficar vivo, mano, até o final, velho. Eles não vão deixar a prova, né, de alguém sabendo. É, realmente. Foi o caminho correto, hein. Nenhuma viatura é raro. Ô, Calop. Vambora, vambora. Isso aí é difícil, hein, mano. Sempre que eu tô de carro, parece 35 viaturas e não pareceu nenhum aqui pra ver esse busão cheio, velho. Caralho. Era por baixo, hein. Você tá pro lado errado, mano. Ó, todo mundo em silêncio agora. Calma aí. Você tá pro lado errado. Eu sei, filho, mas calma aí, mano. A gente não entra assim simplesmente no aeroporto e foda-se, porra. É, exatamente. Tem que olhar, né, pra ver se não tem avião. A gente não entra nem de jeito nenhum, filho, no aeroporto desse jeito. Só espera aí, rapaziada. Tá fazendo ligação lá, 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 lá. Tá fazendo ligação pra liberar a noite de entrar. Agora, que conversa é essa? Eu não sei, mano. Pro cara conseguir liberar e entrar 15 cabeças, mano. Dentro de um aeroporto. Essa conversa vale ouro, hein, mano. Essa conversa aí, menino. O cara tem que ser bom na lab, hein. Pô, sei que seu aeroporto é internacional, recebe milhões de pessoas. Valeu, valeu. Olha lá, valeu, valeu. Liberou ele, velho. Esse cara é gente boa, hein, mano. Liberar esse tanto de gente. Foi difícil pra conseguir, não. Pode crer, pode crer. Tá bom, né. Tá bom, contato bom isso aí, tá, hein. Se vocês não responder, eu vou entender que vocês foram pegos, mano. Tô aqui no hangar aqui já, esperando. E o outro? O outro sumiu, velho. O escobar sumiu. Porra, esse aí é preciso do pego, hein, mano. Autorização, caramba, né. Autorização, caralho, rapaz. Ih, ele é no hangar. Ele é no hangar, né. Eu errei. Calma aí, eu errei. Vambora, vambora. Chegamos no aeroporto, hein, mano. Ele tem autorização pra entrar aqui, tá safe. Essa autorização mais sinistra que eu já vi na minha vida, pô. Vambora. Meu Deus. Tá aqui dentro, ele bate. Calma. Ué, filhão. Tranquilidade? É, tranquilo. Espera um pouco aí, mano. Meu Deus, mano. Ih, tô precisando de... Por que isso aí não chama... Ó. Onde é só? Ixi, tem um L estacionando no live, mano. Tem um L ali, tem um L ali, tem um L ali, velho. Vamos pegar o L ali. Fica parado, fica parado, fica parado. Fica parado. Faz nada, não. Vem cá, todo mundo. Vem cá. Pera aí. Vamos levar ele pra dentro, porra. Ó, seguinte. Pede todo mundo pra descer aí do... Calma aí, deixa aquele L, o cara sumir de lá. Calma aí, segura todo mundo aí. Deixa eu achar a saída aqui. Deixa eu achar a saída aqui, calma aí. Fica parado aí. Fica parado. Fica parado. Fica parado pra cá, chama todo mundo pra cá, ó. Aqui, ó. Tá me vendo aqui? Calma, deixa eu ver. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Chama pra cá, chama todo mundo pra cá. Tá, sai todo mundo. Faz uma filhinha aqui atrás de mim. Vem, 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 vem. Aqui, ó. Por aqui, por aqui, por aqui. Vem, 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 vem. Rápido, rápido. Manda agilizar, manda agilizar. Bora, bora, bora. Caralho, quanto bem. Vem, 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 vem. Porra. Vambora, 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 vambora. Helicóptero aí, ó. Helicóptero? Ó você. Dá calça 42, espaço 4. O helicóptero foi guardado já. Fica todo mundo aí, todo mundo organizado aí. Todo mundo organizado aí. Entrei, entrei, entrei. Se organiza todo mundo aí, se organiza todo mundo aí, fica aí. Vou lá ver lá. É só você, né, que eu gosto, né? É só você que eu gosto. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos lá ver o negócio do helicóptero lá, velho. Quem é? Eu vou lá ver, eu vou lá ver. Segura aí. Cuidado aí, cuidado aí. Fica aqui no cachelote aí. Tá, tá, tá. Vou ficar de longe te vendo, velho. Vou ficar de longe vendo. Porque eu não sei quem é, né, tio? Qualquer coisa que for acontecer, você dá um... Ai! Não tá metendo, louco, eu tô te vendo. Que delícia, tá tudo limpo. Ah, meu Deus, que delícia. Ah, esse ai aí. Caralho. Vou embora, vou embora. Depois até aquele dia você tava falando de mim, né? Mas calma aí, calma aí, vamos ver o seguinte, ó. Presta atenção. Não, 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 não. Vai ser do rádio, não. Segura aí, eu tô chegando aí. Vou pedir pros caras ir cantando música aqui, peraí. Acabou aqui a música. A gente vai começar aí, pelo que eu entendi, aí, com treinamento de fuga. Quero ver quem é o bração aí da polícia, certo? A polícia? É, porque não é a polícia, só tem bração, né? É, foi bom. Mas enfim, pode dar procedimento aí. Pode dar o procedimento aí, se eu resolver um negócio com o telefone. Como é o seu primeiro treinamento? É o de fuga lá, né? É o de fuga, é o de fuga. Tá, primeiramente. Vamos dividir, é. Cada um aí vai ter sua oportunidade aí de dar fuga. Agora, o treinamento de fuga, certo? Cada um aí vai de P1 em um carro que ia estar lá fora. Ele vai atrás como se fosse meio que a PM, tá ligado? Quem conseguir aí fazer a trajetória aí que eu vou mostrar aí, por onde vai ser aqui no aeroporto aí... M3 pegou contra o... Ah, meio que na fase aí, entendeu? Eu vou escobar. O paizão vai pegar o... vai atrás dos caras, certo? Se o paizão perder de vista o escorte, acabou a fuga, certo? E se o escorte perder... é, isso aí, mano. Ô, Patatiro, fala pra eles aí 10 minutos, mano. E tu conta aí, Patatiro. Tem que ser 5 minutinhos, velho. Para na hora, entendeu? Perdeu. E o P2 aqui, ó. Cabininho do banco, pega o P1 aí, dirige e toca de lugar. É, e é só aqui dentro do aeroporto, hein? É, só aqui dentro. Só dentro do aeroporto, nada disso aí, não. Beleza. Carro quebrou, já era, né, mano? Parou o carro, é. Vai lá, vai lá, pode ir lá. Vai, vai, vai que ele vai atrás. Vai, aí, estão treinando no fuga. É, superficial, né? Você dá uma porra de uma lanternada. Ó, os caras estão indo lá, mano. Volta aí, Pablo, volta aí, volta aí, volta aí. Fica de longe, só fica de longe, tá ligado? Só visbilhotando. Demorou, demorou. Tem que ir de reparo aí, né? É, o cara falou que tem dois. Tá, vamos esperar um pouquinho que eles devem voltar pra cá, mano. Calma aí. Eu não sei onde que eles estão, não. Eles devem estar em algum lugar dando fuga, mano. Tá, tá na direita, tá na direita. Calma, calma. Fica escondido aqui. Para, para, para. Porque eu não sei qual é que os caras vão fugir. Tá ali, os caras. O carro preto tem que pegar o vermelho, guys. É treinamento de fuga. Fica aí, fica assim, fica assim. Tá bom, tá bom. O carro preto tem que pegar, mano. Se rodar o carro, acaba, tá? Isso, aí ninguém falou pra eles, né? Não, mas a gente tem que entender. Falei, eu falei já. Calma, velho. Para de ficar fazendo isso, filha da mãe. Meu Deus do céu, mano. Daqui a pouco ele vai matar nós, velho. Pode ir devagar. Ah, mas tem que ir pro hospital. Eu tô quase morrendo. Vai lá. Ponto cego. Você não sabe o que que você tá fazendo, cara. Eu não sei pra onde que foi. Aqui. Eu já tinha perdido. Não vi por aí, foi não. É, eu vi eles virando. Cara, acho que não vai conseguir pegar, não. Aqueles cortes, hein, mano. Não pega, pô. Paizão, ó. Ele parou aqui, ó. Eu peguei ele aqui, ó. Hum, bateu. Ufa, quase. Fica longe, fica longe. Nossa, velho. Pegou, eu acho, hein. É, tem que rodar, tem que rodar. Cuidado, que a gente tem que usar os carros ainda, caralho. Tem que te reparar, que isso é o que eu perguntei. Mano, eu falei pra vocês ficarem parados, mano. Espera, espera. Eu tô de longe, não. Só que os caras fizeram um pé. Não, mas exatamente. Você não sabe pra onde que eles vão, então espera. Que for. Qual? O seu ou deles? Deles? Dele. Tá, tá, acabou. Eles aguentaram três minutos. Boa fuga, boa fuga. Foi boa, foi boa. Eu vou, tô levando. Vou levar 15 que te reparar. De boa, de boa. Eu tenho um aqui por enquanto. Então vai lá com o satão. É, rapaz. A gente vai, tipo assim, do fácil até o médio até o difícil, entendeu? Aí, tu chegou no difícil. Agora eu vou dirigir esse carro. A gente começa a já encostar no carro bem, entendeu? É que eles são assim, esse policial, mano. Eles seguem um pouquinho, depois de um minuto e já vão meter uma porrada. É osso, é osso. Os caras aqui, eles têm treinamento de palhaço, tá ligado? Então, tem que ficar esperto. Foram bem, foram bem, foram bem, mano. Esses três aí deram fuga no cara, né? A gente vai te perguntar, o outro mano ali que tava com o cabelo cachadinho, tá ligado? O senos é pequeno. Ele reprovou mesmo? Não, ele não passou nessa, né? Ele foi rodado, rodado. Mas a gente tem mais teste ainda pra fazer, tá ligado? Meu Deus do céu. É porque o outro mano lá falou assim que ele tinha se dado bem, tá ligado? Entendi, entendi, mano. Qual o nome de vocês aí, irmão? Vai, tá tentando abrir meu carro com o quê? É o Lincoln Lacoste, não é Drake. Drake, o seu o quê? Ou abre, ou... Lincoln Lacoste. Ou abre, ou furaram o pneu, já nem é furando. Como é que é o nome? Tommy. Tom, tanto faço. Tom? Demorou, agora você vai ter que usar o... Tom, pode crer, pode crer, mano. Vocês são da onde, mano? Falaram mesmo. É bom, é bom, é bom, é pra gente falar. É, pô. É bom que os caras cuidam dos caras, né? Olha o seguinte aí, mano. Vocês estão comendo pra caralho já, hein, mano. Você é maluco aqui em fundo, não. Mas, velho, eu tiro daqui a pouco. Não sei de onde ele tira tanto... Vai parar de comer aí, mano. Vai parar de comer aí, mano. Só vai atrapalhar o pará que a gente vai fazer. Tá beiradinha aqui, ó. Vou passar mal depois aí, mano. Tomou um choque. Só faz o seguinte aí, mano. Já que vocês já estão preparados aí, paga 50 aí logo, vai. Paga 50, vai. 50, vai. Vai, 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 vai. Vai começar agora. Um, dois, três. Vai, vai, conta, conta alto, 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 alto. Todo mundo. Seis, sete, sete, oito, oito, nove, dez. Vai, isso aí, vai. Continua. Treze, sete, 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 sete. Boa, boa. Continua. Agora, para de falar. Para de falar. Continua. Vocês só vão parar depois que um de vocês me falar o que o cara falou com vocês naquela hora lá na favela. Vai ser um por um ou pode falar todos juntos? Não, calma aí, calma aí. Calma aí, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Fazendo a parada aqui, mano. Vai lá, tio. Pra mim, mano, ele falou que todo mundo ia morrer que reprovasse e que não era pra falar isso aqui nada pra ninguém, não. Mas quem é que tá falando, mano? Você, de cara branco? Não, eu não. Eu de preto aqui. Tá de boa, tá de boa. E o que que ele falou pra você, de branco? Falou nada não, mano. Só me desejou boa sorte, tá ligado? Pode crer, pode crer. Falou assim que eu tinha grande chance, tá ligado? De boa, de boa. E você, de cabelo vermelho? Pra mim, ele disse boa sorte também e me mandou ir lá pro ônibus, tá ligado? Pode crer, velho. Por que que ele ia chamar vocês pra falar boa sorte, mano? E pro cara ali a outra coisa? Não, eu não sei não. Ele só chamou a de canto lá, tá ligado? Se eles mandou a gente de lado, ele falou boa sorte. Você fez alguma coisa, cabelo de preto, pra ele falasse com você? Não, vi nada. Repete de novo o que que ele falou. Ele falou que não era pra ter X9 não, que se tivesse ia rodar. Pode crer. Então ele tá achando que alguém tem algum X9 por aqui, então ele tá achando? Acho que é, não sei, mano. Pode crer, pode crer, mano. Continua fazendo aí, mano. Mais 100. Conta até 100 aí, hein. Vai, vai, continua. Continua contando. 3, 4, 5... O que esse palhaço tá fazendo? Dando um tiro de Taze na porra de um tanque de gasolina, mano. Você é burro, mano? Você é idiota? Aguentou lá? Sim, o de cabelo preto lá. Tá mesmo? Sim, sim. Ele falou o que você falou lá. Se alguém falasse que é... Não sei o que lá, de X9, que não sei o que... Quem que foi o cabelo preto? É, o cabelo preto lá. Passava perto e vou ver, pera aí. De boa, deixa ali, mano. Esquisito. Hã? Faz com a kid ali agora. Tá, mano. Tá, lá. Traz um kit reparo aí pra mim. Pega um kit reparo pra mim. Tá, a gente já pegou um X9 lá. Não era pra falar e o cara falou, mano. Que que é isso aí, irmão? Você jogou no chão? É, grão. Grão? Sim, eu tava trabalhando no grão antes de vir pra cá. Pode crer. Qual que é o seu nome, irmão? Steve Rodrigues. Steve Rodrigues. Faz o quê? Você pega grão ou umas paradas assim, irmão? Sim, eu faço de tudo. Pode crer, pode crer, mano. Faz o exercício aí, paga 50 aí, irmão. Eu tenho que fazer algo com todo mundo, mano. Depois daqui eu vou lá dentro fazer com o restante. 50. Continua, continua. Fala abaixo agora, mano. Aquela hora lá o cara te chamou na favela pra falar alguma coisa. O que que ele falou? Nada, não. Ele perguntou se eu tinha medo de morrer. Você tinha medo de morrer? Todo mundo tem, irmão. Não, eu não tenho. Você não tem medo de morrer, irmão? Não. Então dá um tiro na sua cabeça aqui, pode? A vontade. Pode crer, pode crer, irmão. Continua fazendo essa ginástica aí. O bagulho aí que tá rodando no lugar é osso, mano. Chega aí, caralho. Tô indo, pô. É um palhaço também aí. Então, aquele cara ali nunca aguentou não, mas ele falou que não tem medo de morrer. Eu falei, de boa, então eu vou dar um tiro na sua cabeça. Ele falou, ah, então vem cá. Ele falou assim, então vai lá, pode meter bala. Pô, que é aquele lá que tá fazendo reflexão lá que você botou de pra fazer reflexão? É, mano. Esse aí que tá ligado, falei, tem medo de morrer não? Ele falou, não. Falei, então eu vou dar um tiro na sua cabeça. Ele aí, pode dar. Que porra é essa, mano? Cara, é uma vida dele, né? Aí é um osso aí, mano. Não dá bola. Mas deixa. Dá um tiro na perna. Dá um tiro de taser, cara. Aquele ali nem é reprovado, vai ser. Já reprovou aqui no primeiro. Ele é reprovado. Tá, tá, tá. Faz o seguinte. A de tiro, achei, né? Hoje, o dia dele logo, né? Faz o seguinte, você vai lá dentro agora. Vai pegar aqueles dois que não vai correr. E vai botar eles lá naquela salinha lá, isolada, tá ligado? Só faz isso. Quem, eu? Não, o Wifi Patatira, que ele sabe quem é os dois. Só faz isso. Depois eu vou lá naqueles outros que estão lá dentro. Olha, olha, olha. O que ele tá fazendo? Não sei, não sei. Tá testando os caras aí. Tão de boa, tá de boa. Vocês são bons mesmo na motora? Desenrolado. Prefiro o P2. Prefiro o P2, mano? Mas como assim? Prefiro o P2. Ah, tem o P1 e o P2, né? Não, mas é os dois que vai correr, mano. O cara só vai ficar do lado esperando, mano. Pode querer qual que é o nome de vocês aí, mano. Dá um papo. Velho Lux, esse aqui, ó. E o outro aí, do lado? O Bermar e cola. E os outros? Que é Jefferson, mano. É, o Bermar. E o outro? O Alec. Ah, o Alec, né, mano? Bota de crema. Vai aquecendo o braço aí, fazendo flexão. Vai lá. Não demorar mais pra fazer flexão aí, irmão. Pera aqui, mano. Relaxei pronto, irmão. Flexão, irmão. Vai. Apagar quanto? Não dá coelho, porque tem que andar pra ver. Fica fazendo, irmão. Flexão. Continuar. Todo mundo contando aí. Vai. Um. Um. Dois. Dois. Quatro. Cinco. Só você aqui, ó, careca. Que é o primeiro. Para e vem aqui. Parada seguinte, irmão. Dentro dos 110, irmão. E que o cara te chamou lá no canto, lá na favela, pra falar alguma coisa. Caramba, eu não preciso disso aí, não, mô. Pabllo, eu consigo ir segurando. Boa sorte, né, irmão? Isso. O cara te chamou no canto e falou boa sorte. É, pô, ele falou pra mim fazer o corre certinho que vai ser um bagulho difícil aí, que tem muita gente. O cara tira só estraga as paradas, né, mano? Olha isso de novo, velho. Eu já desenrolei uns negócios com ele, tá? Pode crer, pode crer. Dá um papo aí na favela, ó. O cara te chamou no cantinho e falou que ele gostou. Cara, ele foi bem breve, mano. Ele foi rápido. Ele só falou que ele não queria vacilação na favela e que quem não passasse ele ia ter que matar, entendeu? Ele falou isso? Falou só isso? Pra mim, sim, mano. Foi individual, entendeu? Os demais eu não sei o que ele falou, não. Só isso que ele falou. Comigo foi, mano. Pode crer, pode crer. Acilação da minha parte não vai ter, já moro lá mesmo, já tô ligado lá como é que é a parada. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vou voltar lá. O cara aquela hora lá te chamou na favela pra falar o que é com você, mano, lá no canto. Ah, o... Aquele cara lá, o Gabriel? É. Quando eu cheguei lá, sem roupa? Não, não. Aquela hora que ele chamou você no canto pra conversar. Antes de entrar no ônibus. Ah, tá, tá. É que quem não passar aqui, né, dá o melhor. Quem não passar aqui vai ser passado. Foi só isso que ele falou pra você e tal. Isso aí. Pode crer. Ficava entre nós. Ficava entre eu e ele. Ficava entre você e ele só, você não podia falar pra ninguém. Não, falar pra ninguém dos outros que estão fazendo o teste, né? Acho que pra você eu posso falar assim. Tô ligado, tô ligado, mas ele falou pra você não pode falar pra ninguém isso aí, né? É, isso aí, fica entre nós, porque quem não passar o teste aqui não pode lembrar de nada que aconteceu. Alguma coisa bateu e explodiu ali fora, ainda bem que não tava lá. É, tomara que não foi o carro. Vai lá, vai lá. Pode voltar. Tranquilo. Os cabelinhos amarelos, esse branco aqui. Não passou não, tio. Não tem isso que aguentar. Quase de chegar, pode levantar aí, tio. O outro tá achando que é piloto, capotou o carro e explodiu. Quem? O Agostinho. Meu Deus do céu, velho. Cadê o patatino? Mano, o carro tava quieto lá também. Normalmente. O carro tava quietinho aqui, ele tirou o carro. Lá também, ó. Com o cara lá, ó. Meu Deus, mano. Esse cara é palhaço, velho. Nossa senhora, foi muito. Quase que morre ainda, olha só. Capotou o carro, mano. Como assim, Grove? Não é ativo. Calma aí, calma aí. É, esse é um negócio que eu tinha que falar com vocês aí. Calma aí. Então, o negócio é o seguinte, é... Você falou o que pra aquele cara de cabelinho amarelo e o outro tipo de cabelinho branco que tá lá dentro? Se vocês não... Se vocês reprovassem aqui no recrutamento, eu ia matar vocês dois, certo? É, eu ia matar você. Então, se esforça pra tentar passar, senão você vai morrer. E não conta isso pra ninguém. Só entre eu e você. Se contar, eu vou descobrir e vou te matar. Os dois falaram esse negócio aí, tá ligado? Que... Se eles errassem, você ia matar, mano. Vamos lá, gás. Esse carro aqui é desproporcional. Vai lá, Valerio. Deixa eu ficar do lado ali, senhor. Peraí, agora eu desci, agora eu desci. Meu Deus, na minha vez tem negrina, mano. 10 minutos pra dar fuga. Dividir eles entre partes é difícil. Não é porque a gente tá com o GTR que a gente já vai negociar vocês, tá bom? A gente vai tá avaliando vocês no momento todo. Com o tempo passando, né? Ficando mais difícil. A gente vai piorando a situação pro lado de vocês, beleza? Lembrando. Rapidinho. Lembrando. Rodando, meu parceiro, esquece, tá? Esse carro não é de titano nem nada. A gente aprimorou o GTR pra fazer isso. Mas mesmo assim também não é lá aquelas coisas. A gente não vai sair batendo, batendo que nem louco, que nem polícia. Vamos só acompanhar, ver o que eles vão fazer. Tenta ficar próximo, sabe? Não. Se eu acelerar mais, eu bato aqui. Tem que tirar no pé. Nossa, como você é cuzão, velho. Nem aqui no cinema. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Meu Deus, você tá vendo o que tá acontecendo? Ah, é? Então, por isso mesmo, é difícil. É, eles tão fazendo as curvinhas bem, mas esse carro aqui, mano, não tem como, né, velho? Então, vai acompanhando, vai acompanhando. Fica próximo pra eles terem chance de dar uma olhada. Não vem, não vem. Tá indo, tá indo bem, mano. Tá indo bem. Só que aqui ele veio pra um lugar pior, tá ligado? Qualquer carro de polícia pega ele. Vem, cagão, vem. Calma aí, mano. Pode usar aí, mano. Porra. O negócio é ele ficar lá pra direita lá, que... Sim, sim. Aqui a polícia tinha pegado ele, tá ligado? Aham. A gente só tá seguindo, galera. É só seguindo aí o que ele tá fazendo. Tá tentando, tá tentando. Sim, sim. É, fez uma curvinha, pá. O carro da polícia demorou um pouco pra fazer essa curva. Ele pegou um lugar ruim pra dar fogo, cara. Não, não. Na reta não pode, mas não pode fazer reta. Ele tem que fazer as curvas. Mas é o seguinte, dá uma aproximada dele. Aproximada dele agora. Se bate... Não, não é pra buzinar, não. Ah, precisa que é pra falar com ele. Não, não, não. Vixi. É, então. Dá uma aproximada já, assim. Você quer que eu dê uma encostada pra rodar? É, uma embicada. Dá uma embicada, assim, nele. Meu Deus, mano. Eu ia encostar ele. Ele foi pro lado. Que porra é essa? É isso. Quando a gente vai... Aí não, boy. Ele já tá de fagaçada, né? Quando ele tiver uma linha reta. Quando ele tiver uma linha reta, você vai. Mais ideia, mano. Olha isso. Aí não tem nem como, né, mano? Não, mas sim. Eu tô com medo de bater de um jeito, tá ligado? Aí você imagina, ô... É, então. Mas aí você imagina, eu com a Baler, antes. Não, tá ligado? Não, só acelerar tudo, eu bato nele. É um negócio que eu não quero bater de um jeito que... Que vai estragar os carros, né? É só dar uma embicadinha. Dá uma embicadinha. Ah, o GTR daqui que tá blindado. Não dá pra onde que ele... Ele já foi embora. Mas ali é o pior lugar, ele não pode ir pra lá, mano. Eu chego nele rápido ali, velho, ó. Agora dá uma embicada, dá uma embicada. Vamos fingir que é a polícia aqui. Boa, velho. Curva boa agora, hein? É. Aqui é a rodada encostada. Vai, vai, vai. Isso. Tenta dar um pitch nele, é? Tipo, ele chega na roda traseira ali dele... Tá, tá, só aquela rodada, né? Mano, eu ia teitar no teu pé, né? Isso. Dá uma rodadinha ali. Mas aqui é muito arriscado, porque tem esse negócio de gasolina. Nossa! Vai, vai, vai. Acho que foi... Foi... Programa de visão. Mas eu não quero setar o pé, porque senão eu vou quebrar o carro aqui, né? Agora dá um pitch nele aí. Dá um pitch, dá um pitch. Eita porra. É, eu dei um pitch. O problema é aqui, né? Tem que tá numa linha reta. Ele tá fazendo umas paradas corretas. Tá desviando, pode. Uhum. Agora tá melhor. Bota aí seis. Ele ficou um bom tempo aí no aeroporto... Na pista. É, porque lá ele não pode ficar na reta, mas reta é coisa. Acho que ele percebeu que é muito bom. Três a zero, mas foi aí. Três a zero até fora, é? Tá bom, agora ele tá indo. É um lugar bom, meu. É um lugar um. Acho que ele percebeu que não é bom ficar na reta, não. Ih, cadê o doutor? Aqui chega muito rápido. Ih! Bateu aí, bateu, né? Olha isso, mano. Agora pode apelar, outra. Tá, esse carro tá reforçado. Carro é preparado. É, reforçado ele. Tá, mas pra mim fazer isso, eu não posso sair aqui porque tem tanque de gasolina, mano. Não, isso aqui não funciona. Tá, tá sem negócio. Certeza? Tá bom, então. Já olhei, já. Não, mas eu já rodei esse cara duas vezes. Tinha que rodar e parar, não? Não, mas agora foi. Agora foi. Vai parar, vai parar. Vai mais uma, vai mais uma. Agora dá direito. Agora para, hein, porque o match foi embora. Não, não é pra capotar. Eita. Eita! 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 Esquizou. 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 Dá pra encostar. Agora encostou mesmo. Aí, era pra parar. Era pra parar, porra. Vai, continua, mano. Se der os 10 minutos, você tiver na cola dele, ele vai perder. Não, eu não quero bater de um jeito de quebrar o carro, mano. É isso que eu tô falando. Não, sim, mano. Por exemplo, agora foi. Agora acabou. Acabou, 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 acabou. Pifou até. Aí, foi. Pifou o carro aí? Foi. Ah, mas vai dizer. Traz mecânica aí. Vamos acompanhar, vamos ver como é que ele vai fazer. Meu Deus, esse aí, eu acho que tá pior ainda, mano. No sentido de... Ixi, esse aqui já dava pra chegar nele, mano. Vamos ver, vamos deixando. É que esse... Guys, vocês tem que entender que o carro da polícia é mais rápido do que qualquer outro, mano. O que que é? Eu acho que a polícia que tá ali. Sério? Pera aí. Calma. A polícia tá aí? A polícia chegou aí, mano? Chegou a polícia aqui, velho. Chegou o Samu, chegou o Samu. É polícia ou é Samu? Não, Samu, Samu. Mas vocês atrapalham a nós, né, mano? Porra, você falou. Foi o Agostinho, foi o Agostinho, já falou mesmo. Agora foi. É, aqui vocês já tinham furado o pneu, já era, mano. Descendo. Vamos voltar lá. Nem precisa descer, não. Não sei por que eu desci. Só volta pra lá. Desci, desci. Desci errado. Espera aí. Tá, guys. Terminamos aquela parte ali. Agora é a parte do teste de tiro, velho. Teste de tiro, mano. Lógico que tá todo mundo de taser, mano. Eu que te pergunto. Saída é ali, mano. Pra trás, né? O cara sabe, mano. Tem uma outra saída lá na frente, se eu não me engano. Além dessa daqui do lado. Aí é mais próxima, entendeu? Eu acho. Vou ver aqui. Se possível, quando a gente sair de lá, para de chamar atenção com esses carros de drift, né? É, mano. Por favor, né? Ó, vem aí pra frente aí, Scott. Vê se não tem uma saída aí. Não tem? Acho que tem, né? Tem, aqui. Aqui, paizão. Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. Boa. Tá, chega num lugarzinho aqui. Só serve pra dar tipo de S, puta que marido. É o busão da alegria. Ixi, não é na onde? É pra ir não, paizão, velho. Tá bom, mano. É por aqui, então. Toda entrada tem uma saída, mano. Toda saída tem uma entrada, né? Exatamente. Nossa, mano. Nossa, Deus. Preciso jogar esse cara lá embaixo, velho. É ruim mesmo de volante. O que é que é aqui, pode ter polícia, cara. Vai ficar certo aí. Você tá no ônibus ou... Tô no ônibus. Tá, mano. E o outro? É, cara, você preparava e tava indo pra cadeia, né? Não, acho que não. Eu não tenho nada. Você tem? É, Isa. É aqui que é pra ter o iate, né? Cadê? Eu espero que dê tudo certo com esse ônibus aqui, mano. Tem um iate lá do outro lado que eu tô vendo, mano. A sorte que é alugada. A sorte que é alugada esse ônibus. Que de resto, meu parceiro... Não é aquele... Lá do outro lado, né? Vai entrar a areia nesse radiador daqui. Que puta que pariu. Fora a maria, que vai corroer tudo. Que isso, mano? Esse cara tá passando... Acho melhor você não arriscar, não, mano. Tem pouca estrada aqui, mano. Caraca, olha o tanto de gente vindo atrás ali, mano. Que isso, tiozão. Espero, né, mano? A gente não tá indo pra lá, guys, pela rua? Porque pode chamar atenção. Nossa, esse vídeo já tá grande aí. Ô, teu do céu, velho. O vídeo deve tá grande demais esse aqui, velho. Hum, vambora, vambora. Eu não vou nadar, não. É ruim que eu vou nadar pra andar em barco, gente. A não ser que o barco tá mais perto. Opa, opa, opa. Pera aí, parei. Acho que eu vi alguém... Esse aqui. Eu não sei a parte de cima. Eu não sei a parte de cima. Pelo lado esquerdo passa, né? Né? Lado esquerdo passa, lado esquerdo passa. Mas lá na frente, acho que tem um lado esquerdo. Não tem outro. Hum, é, lá na frente tem um disso aí. Pra mim, aqui, pelo meu carro, dá pra... Você passa, mano. Ah, na frente, dá pra direita também, dá pra dobrar entre esses... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vai, vai, devagar. Nossa, meu Deus. Nossa. Tá tirando uma fina. Tudo passa, só não passa... Aí, agora é aqui, mano. Vamos ver. Tem um que ficou pra trás? Tem um que ficou pra trás, hein. Pode vir, pode vir. Vai deixar os calos na areia aqui, ó. Vai, vai, vai ser nada. Acho que... Devagar, 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 devagar. É fita, é fita, pode ir. É fita, é fita, é fita. É fita, pode vir, velho. É fita. É fita. É fita. É fita. Vai, vai. Vai estourar a fita. Pode vir, pode vir. Pode vir. É fita, pô, pode ir. É fita, pô, pode ir. Ah, arrebentou a fita lá. Estourou a fita lá. Estourou todo o mesmo. Esse ônibus aqui, ele é um barco, mano. Vocês vão odiar lá até lá. Será que é que eu vou lá na pesca? Beleza, chega aqui amanhã, né, pra você. Não funciona, não funciona. Aí, chegou o Samurai. Chegou. Ô, seu Sontari, pode todo mundo nadar aí. Pode todo mundo nadar aí. Pode, vai, vai, vai. Pode nadar, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, mano, vai, mano. Esse barco aí cabe dois, mano. Não, cabe dois. Olha o tamanho desse barco, cê é duro. Calma aí, mano. Esse barco aí, cara. Vamos lá, pode levar nós dois aí. Vambora. Porra, porra. Olha o tamanho de par... Caralho, é tanto, véi. Meu Deus. Ah, você tem o Sonday Flecha? Ih, ficou dois pra trás. Bora, seus trouxas. Bora, seus trouxas. Vamos, seus trouxas. Vambora, vambora. Acelera, seus trouxas. Cuidado se bate aí, caralho. Acelera, seus trouxas. Vamos, seus trouxas. Vai, porra. Olha o tamanho de gente, véi. Vai, seus trouxas. Caralho, os caras gafogou aqui, Menor. Que isso. Tem dois caras pra trás ali. Olha, não taca a Taze na água, não. Senão vai matar todos os peixes que tem no mundo, véi. É, pode falar. Comente você, só piranha. Tá, guys. Eu vou fazer um corte e vamos direto pra prova de tiro, mano. Isso é muita, muita falação. Quem tá dando choque aqui, ali? Eu não sei o que vai acontecer. Não, mano. Mas depois a gente vai ver o resultado final, guys. Caralho, foi só que a gente conseguiu ver até o fundo do mar, mano. E aqui a gente não vai conseguir ver nada, tá ligado? Os caras vão se tretar ali. Tô vendo o corredorzinho lá. O cara tá avançando aqui, mano. Tá avançando. Tá avançando, tá avançando. Já era. Pegou. Tomou o Taze. Já cai no chão. Ué, como é que aquele cara tomou o Taze e ficou em pé? Tá, porra. Fica no chão, fica no chão. Nossa, mano. O cara tomou o Taze e ficou em pé, velho. Ô, tomou o Taze. Já era três. O patatiro se fudeu. Três já caiu, mano. O mais engraçado é que o cara tomou o Taze e não caiu, mano. Caramba, mas... Vou da aula. Eu vou da aula. Pô, esses caras são uns corno, né, mano? Fica os queiro. Deixa eu passar, deixa eu passar. Mani, bote. Faltam quantos ainda? Faltam uns dois ainda? Três, em pé? Cinquenta. Tomei no aviso. Já tirou aqui. O patatiro é ruim demais, velho. Tomou uma Taze exada. Certeza que essa taxa de ruxar foi do patatiro. Oh, oh, oh. Fica mal. É, a estratégia é boa. Vai juntinho, pá. Isso aí mesmo. Olha que bicho idiota, mano. Você tem problema, né, mano? Fica derretado aí também, ó. Que pariu, velho. Que bicho palhaço, mano. Deixa eu checar, só ver. Eu vou checar, ver se acabou. Olha o P1, ele pagando o CR. Deixa eu ver. Eles falaram que não acabou, não. Falaram que acabaram, não. Tá, tá. Eu tô checando. Calma aí, caralho. A treta tá dentro. Tá, tem um cara caído aqui dentro. Tem quatro lá fora, cinco. Então, cara, só vi quatro. Falta três, né? Ah, caiu aqui. Eu levei três nessa porra. Esse aqui caiu. Acabou, acho que acabou, acho que acabou. Assim, assim, ó. Acabou, já acabou. Deixa a cabeça elevada pro sangramento estancar. Ó, ó. Caiu do meu cara, caiu do meu cara. Aí não tá todo mundo. Aí não tá todo mundo. Meu Deus, velho. Que que é isso aí em cima, velho? Vamos todo mundo aqui. Pera aí, pera aí. Caralho. É, vem cá, vem cá. Eu não tô todo mundo aqui. Voltando aqui, guys. É o seguinte, mano. Esse treinamento, depois disso aqui, vai sair o resultado de quem passou. Então, vocês só vão saber quem passou pra próxima... É, quem entrou lá pra favela no próximo vídeo, demorou? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo diferente, hein? Porque teve bastante treinamento. Teve muita conversa, muita coisa, tá ligado? Mas acho que o vídeo ficou grande, mano. Então, deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou e fui, velho. Antes de terminar o vídeo, deixa eu mandar um salve aqui. Para os últimos membros do canal. Que é o Samel Lima, JK Pro e o Eliton Schmidt. Esses aí são os últimos membros do canal. E agora, os dez primeiros comentários. Esses aí são os dez primeiros comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero até a semana que vem. O que vai acontecer, mano? Então, valeu, falou. Até o próximo vídeo. E fui. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.